Fala pessoal, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo da Astrancon. E pra quem não me conhece, meu nome é Ramzi e dessa vez aqui eu vou apresentar o melhor tema pra você conseguir alavancar suas vendas nessa Black Friday e com certeza vai estar aumentando seu ticket médio com as centenas de funções que eu vou estar mostrando aqui. Bom, vamos lá, eu vou minimizar ela aqui. Praticamente todo mundo sabe o quanto está ativista vender aqui no Brasil e o que vai estar esse diferencial de você vender ou não é ter uma loja profissional criar brand. Então vamos lá, eu vou atualizar aqui na página, o tema já carrega instantâneo e a primeira novidade que eu tenho, essas seções aqui, baseadas nos stories do Instagram. Então pessoal, junto com criar marca, fazer brand, um dos itens mais importantes atualmente é você ter uma loja de referência, uma loja que não remeta a loja de golpistas. Então vou vir aqui, vou personalizar só pra mostrar a visualização mobile pra vocês. Por quê? Muita gente tem um visual muito parecido com o Arie House, com tema focal e alguns temas norte-americanos que tem por aí. E se você tem uma loja igual a isso, a maioria das pessoas que estão fazendo drop aqui no Brasil, elas estão infelizmente dando golpe nas pessoas. Então se você tem uma loja parecida com a deles, infelizmente você não vai vender. Aqui a gente tem barra do topo aqui, que ela vai passando sozinha na parte do menu. Um diferencial gigantesco, o único tema que tem isso, vou clicar aqui. Olha que legal, eu posso cadastrar minhas coleções. Então por exemplo, eu tenho um vestuário, aí eu posso ter aqui roupas masculinas, roupas femininas e posso cadastrar meus submenus. E tem vários outros desses aqui, né? Sapato, beleza? E pra ele vai. Aqui ó, divulgue aqui. Eu posso colocar um banner de uma coleção específica e posso também destacar produto. Então fica muito legal. Páginas. Eu já tenho várias páginas que já vem pronta. Páginas de reembolso, subpo, política de privacidade, contato, páginas de rastreio também. Tudo já vem pronta em um tema de maneira simples e fácil. Aqui ó, no mobile eu queria mostrar pra vocês ó. Vou aqui no mobile, vou dar um F5. E quanto isso ó, aqui também a gente tem a parte de banners, banners rotativos, né? Essa parte aqui vai passando sozinha, muito legal. Então vamos carregar aqui a visualização no mobile. E olha que legal, já vai passando nesse estilo Instagram. Tem uma 100% responsiva, então já aproveitando a parte do menu, vou colocar a visualização mobile aqui na própria página e mostrar pra vocês essa parte do menu também. A parte do menu, pessoal, olha aqui como é que fica legal. Fica realmente muito validado. Cada parte dele foi muito bem pensada, então o pessoal abre aqui no loja, ela já consegue ter acesso a todas as suas coleções. Banners, consegue ter acesso aqui também a um produto em destaque. Aqui eu tenho as páginas, tenho itens que eu posso destacar aqui também. Então fica muito legal. Lembrando, ah, eu não quero usar um banner desse tamanho, quero usar um banner de outro tamanho. O diferencial gigantesco desse tema, ó. Eu posso vir aqui nas imagens e eu escolho qual foi essa altura. Então, ah, eu quero um banner menor, então eu coloco um banner menor aqui. E só subo um banner menorzinho. Então você pode subir um banner aqui de 200 pixels ou até mil aqui. Então fica a sua escolha como é que você vai estar fazendo isso. Vou descendo mais aqui, eu tenho os produtos em destaque. Então, o diferencial tem os produtos em destaque, posso adicionar por aqui, já listando todas as variantes deles e já podendo adicionar, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o carrinho, vamos continuar aqui. Então na visualização mobile, daqui a pouco eu volto pra desktop. A gente sabe que a mobile é a mais importante. Aqui é uma sessão de compra do tema. As coleções em destaque, pra você que não quer deixar só aquelas coleções de Instagram, pode testar essas aqui também, fica muito legal esse modelo de coleção. Sessão parallax, pra você que quer colocar um parallax ali, uma imagem que vai ficar passando ao longo do site, também pode estar usando. Aumente as conversões com cards, então você pode colocar cards aqui relacionados pra sua empresa no geral, né? Preços competitivos, fácil de usar, por aí vai. Um destaque, aqui nessa coleção você basicamente vai poder colocar uma imagem, uma imagem com texto aqui normal. Quando a pessoa clicar, ela vai pra uma coleção, então aqui é o contrário dos produtos, ela vai pra coleção respectiva desses produtos aqui. Então você vai clicar aqui, ó, não sei qual tá linkado aqui, ó, tá linkado pra essa aula aqui. Então ela já vai aqui pras coleções, que eu posso estar filtrando, vendo alguns íquitos aqui, ó. Filtro, preço, disponibilidade, por aí vai. Vamos voltar aqui pra página inicial, ó, voltar pra home. Agora vamos vir aqui, ó. As coleções estilo Instagram aqui voltando a aparecer, muito legal mesmo. Deixa eu estar fechando isso aqui, ó. E eu tenho várias outras sessões aqui, eu tenho essa outra aqui normalmente, Produtos Empilhados em Destaque, é bem crescido com aquela primeira lá. Vídeo pra você que quer colocar vídeo ali na página inicial. Aqui eu tenho vários depoimentos que você pode estar cadastrando seus clientes. Uma sessão, pessoal, mais do que exclusiva. Uma sessão que basicamente nenhum tema tem. Eu coloco uma imagem, olha que legal. Coloquei a imagem, eu posso linkar bolinhas nessas imagens pra referenciar um produto. Isso tá sendo muito utilizado em e-commerce gigantesco. Quando eu falo em e-commerce gigantesco, são e-commerce que vende 40, 50, 100 milhões por mês. Já empresas realmente muito consolidadas. E elas estão usando essa estratégia. Elas colocam a foto aqui, por exemplo, de modelo. Uma modelo. Usando uma vestimenta, eu vou dar um exemplo aqui. Usando sapato, um terno, um relógio e um óculos talvez, alguma coisa assim. E já coloca as bolinhas ali e a pessoa pode clicar e ir pro respectivo produto. Isso converte muito, muito mais do que vocês imaginam. Aqui eu tenho a sessão do Instagram. Tem a parte, ó, do rodapé totalmente validada. Eu posso ir minimizando ele aqui, ó, pra deixar mais que lindo. Então fica muito legal mesmo. Olha como é que fica legal esse rodapé aqui, o seu, segurança separado. Então, muito, muito bom. Vou mostrar a visualização desse top e a gente já vai pra página do produto e pros outros itens do tema. Aqui, pessoal, a gente tem a visualização do desktop e uma visualização do Google. Então o tema é adaptado só pra mobile? Não. O tema é desktop também. O tema, ele foi desenvolvido do zero pra mobile. Então, ele foi pensado pro mobile, sim. Ele foi um tema 100% focado no mobile. Primeiro a gente desenvolveu no mobile, depois a gente fez desktop. Mas a gente não deixou o desktop de lado. Todas as funções que tem no mobile tem no desktop. E olha essa aqui, como é que essa imagem ficou legal aqui no desktop também. Então, o tema, ele é 100% responsivo com foco, obviamente, em mobile. Aqui é onde a gente sabe que isso é a maior parte das vezes. Vamos lá pra página do produto e chega de enrolação. Aqui a gente já tem um link de Black Friday. Dá pra você colocar um GIF. Ah, eu quero colocar um GIF. Tem como colocar. Então, vou vir aqui pra página do produto. Eu gosto de mostrar pra vocês. Apesar de não ser uma aula de personalização. Quando eu vou apresentar um tema, eu vou apresentar alguma coisa. Eu sempre gosto de estar mostrando pra vocês as possibilidades. Então, ó. Aqui, vou salvar aqui. Eu tenho um aqui de pré-Black Friday. Eu não tenho GIF de Black Friday. Inclusive, mais aqui eu tenho de pré-Black Friday que já fica aqui. Esse GIF é muito legal. O tema tem opções de parcelamento. Então, obviamente, isso aqui é essencial no Brasil. Aqui é onde a gente lista todas as imagens e cores. E um item muito legal do tema. É que se eu vir aqui, ó. As configurações do tema. Esse aqui, ó. É muito legal mesmo. Eu vim aqui em vários. E não vou mostrar agora mais imagens. As orientações como imagem, né? Deixa eu estar atualizando aqui. Eu não tenho todas as cores cadastradas. Então, não vai aparecer necessariamente certinho. Mas aqui já vai aparecer. Tá vendo que esse aqui não vai aparecer imagem? Porque eu não tenho essas cores cadastradas. Mas olha esse aqui que eu tenho as cores cadastradas. Olha como é que fica muito legal. E ele já mostra as cores dessa maneira. Então, você que quer mostrar um outro tipo de cores. Quer mostrar esse tipo de cores aqui. Você consegue mostrar. Deixa eu até voltar aqui. Muito perfeito. Deixa eu até atualizar aqui. Cuidado. Vou atualizar aqui. Regerar o sal. Então, você consegue estar mostrando dessa maneira aqui. Em algo já diferencial. O campo de texto aqui já mostra. Você que vai vender produtos personalizados. Seja aliança. Seja camisa de futebol. O que for. Produtos personalizados. Que precisa subir imagens. A pessoa pode subir imagens aqui. Quantidade de itens em estoque. Puxa diretamente lá da sua Shopify. Então, é só você estar configurando. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Olha que legal isso aqui. Tem um botão flutuante. Onde você pode estar escolhendo aqui também. Aqui eu tenho tabela de comparação. Algo que vocês provavelmente nunca viram ainda. Nenhum tema. Então, a gente tem essa tabela de comparação. Para você colocar. Outros concorrentes. Outras rodas. Produtos. Porém vai. Então, eu vou vir aqui. Vou fazer um negócio. Vou colocar a visualização mobile. Só para vocês terem uma noção. Aqui pessoal. A visualização mobile do tema. Você que não quer algo tão arredondado assim. Só está controlando o border radio. Existe cinco imagens. Muito, muito otimizado. Conforme vai clicando. Vai alterando. Aqui a gente já pode ir clicando aqui também. Ele já vai alterar dessa maneira. Super responsível. Muito, muito legal mesmo. Posso vir aqui. Adicionar o carrinho. Olha, adicionei o carrinho. O que aconteceu? Upsell. Lembra o que eu falei para vocês no início do vídeo? O que esse tema vai revolucionar no quesito upsell, compre junto e vários gatilhos? É exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Seu cliente pode vir aqui e adicionar. Ah, mas isso aqui vai aparecer geral para todos os produtos. Ele vai comprar uma camisa e vai aparecer um relógio. Faz sentido? Pessoal, por cada produto que você escolhe, qual vai ser a combinação que você vai fazer. Então, peraí. Cada produto que eu quero, eu posso colocar um upsell de alguns produtos específicos? Sim. Tenho camisa. Posso colocar aqui naquela camisa, vou oferecer outros dois tipos de camisa? Ou algo que combine com ela, algum acessório? Sim, você vai conseguir colocar o upsell da maneira que você preferir. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar, vou continuar a compra. Tem vários itens no carrinho aqui, por isso que apareceu. Então, aqui eu tenho um objetivo de frete. Então, aqui o objetivo de frete está só para R$100, então a pessoa já conseguiu o prete grátis. Mas, conforme ela não for tenta, ela vai estar aumentando ali para poder conseguir. Vamos dar uma olhada nesse relógio de aço aqui. Olha que legal. Desse outro tipo de visualização aqui. Então, muito bom mesmo. E vou mostrar para vocês o muito legal dele, que eu compro junto também. O banner ficou um pouquinho esticado aqui, mas é porque, lembra que a gente tinha salvado lá naquela visualização. Deixa eu até voltar aqui. Só vim aqui, olha. Como é que é bem simples para a gente estar corrigindo esse banner. Ele, R$480 de altura, né? Então, aqui que é onde está a miura, eu vim aqui e vou colocar R$480 de altura. Ele já vai me adaptar ao banner. Eu não preciso ficar adaptando o banner ao meu site. Agora eu adapto o site ao meu banner. Então, você que tem um banner de uma altura, uma altura específica, o site vai se adaptar ao seu banner e não ao contrário. Então, eu vim aqui e vamos escolher esse relógio de low check-in kits. Vou agradecer ele aqui um pouquinho. Eu acho que esse produto tem compra e junto. Olha que legal. Olha esse compra e junto aqui. Então, combine com, além de você ter aquele upsell na página do carrinho, antes de ir para a página do carrinho, você tem um crosssell na própria página do carrinho aqui. Aqui, eu já tenho mais itens, produtos recomendados. Então, deixa eu diminuir um pouquinho os itens aqui, para vocês darem uma olhada. Aqui agora, eu não estou mais praticado, eu preciso de R$45. Então, eu vou aqui aqui, vamos adicionar aqui esse sapato e vamos adicionar esse outro aqui, ó. Adicionamos dois, você está qualificado para a fértil graça. Já adicionei aqui como esse crosssell. Ah, tem como configurar para o produto? Sim, dependendo de qual produto estiver no carrinho. Além disso, o tema visualizado recentemente. Ele vai pegar os produtos que o seu cliente visualizou e vai mostrar aqui. Além de produtos recomendados, que esse aqui já é uma PEI, que vai buscar quais produtos são relacionados por tela ou até mesmo por semelhança entre eles. Página do carrinho, pessoal. Esse aqui é o modal do carrinho, que vocês já viram ele bastante. A gente tem como adicionar uma observação, um pedido também, principalmente para pedidos que precisam disso. Aqui eu tenho o próprio checkout da Shopify, né? O tema extremamente completo, pessoal. Extremamente mesmo. Conta com centenas de gatilhos. Eu vou mostrar aqui para vocês outro item. Eu vou mostrar a página de coleções. Vamos aqui para a página de coleções, clicar aqui nesse Facebook aqui. Ó, eletrônicos. Vamos caçar uma outra aqui. Vamos vir aqui para a Home e vamos vir aqui nessas relógios aqui. Olha que legal, ela fica rodando ali, bem como se fosse Stories do Instagram. Aqui ele já consegue ter todos esses itens aqui também. Aqui como vocês viram, ele está um pouquinho colado, mas aí você pode vir no tamanho do texto ou você pode vir no tamanho do botão, fica a sua escolha. O tema é 100% personalizável. Vamos dar uma olhada nas páginas. Vamos vir aqui, ó. Pegar a loja, páginas, páginas de sobre. Olha que páginas de sobre incrível que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho páginas de sobre normal. Conforme eu for descendo aqui, ó. Eu tenho alguns cartões de imagem que eu posso estar usando. Linha do tempo, onde você pode estar colocando aqui uma história sobre a empresa, né? Começou dessa maneira e foi subindo, subindo e foi aumentando. Montadores animados aqui de números. Muito legal mesmo. Página de contato, né? O pessoal gosta de ver página de contato. Então, página de contato aqui, ó. A pessoa pode selecionar a cidade. Tudo isso aqui você escolhe. Então, a pessoa seleciona cidade, país, uma mensagem aqui e entra em contato com você. Área de conta, né? Bora dar uma olhada aqui na área de conta também. A pessoa pode acessar aqui, ó, pedidos dela, tem os endereços. Vou sair aqui também para vocês verem como é que funciona o formulário de login, de cadastro. Vou vir aqui, login ou registrar. Vou clicar aqui. Ele já vai me redirecionar lá. Então, aqui já tem totalmente personalizado. Não é algo largado. Pessoal, poderia ficar muito mais tempo falando do tema. Além da velocidade do tema. Eu apliquei, ele já carrega. O tema é absurdo. Tem média de 85, 90. Então, é um tema com uma velocidade muito, muito incrível. Além de, obviamente, contar com centenas de funções aqui e sessões. Por exemplo, ele tem uma sessão aqui, ó. Quero destacar um produto na página inicial. Então, ele tem sessão de produto em destaque. Ele tem mais de 38 sessões, pessoal. Então, se eu quiser vir aqui, ó. Vou descer aqui, ó. Adicionar a sessão. Eu posso escolher alguma dessas 38 sessões. Inclusive, a produto em destaque. Então, eu posso ir lá. Produto único. Produto em destaque. Ele vai destacar um produto. Aí você só liga no qual você vai querer. Vídeo slide. Vídeo externo do YouTube. Aqui a gente tem archivos, timeline, tiktok. Produto que tá muito em alta agora. E vários outros itens. Tabela de comparação. E como eu falei, tem muita, muita coisa mesmo. Eu vou deixar o link desse tema aqui na descrição. O tema é lançamento. Então, basicamente, ninguém tem esse tema. Como ninguém tem esse tema, quem sair na frente vai ter oportunidade de sair na frente dos concorrentes. É aquele ditado, né? Quem chega primeiro, vai beber água limpa. Como ninguém tem esse tema, esse tema não é nem associado, nem pensado em ser associado a tema de golpista. Porque é algo novo. Ninguém tem essas funcionalidades no mercado. É algo que vem aqui pra inovar. Esse cross-sell, esse up-sell, essas galerias do Instagram aqui, né? Essas stories, a imagem lá que se linka vários produtos e vários outros itens. Então, pessoal, corre pro link. Vai ter informação. O tema vai aumentar. O tema vai ser primo. Então, vai ser tema primo. Como se fosse a Apple dos temas. Então, aproveita porque vai ter uma oportunidade exclusiva. Além do tema ser licenciado. Então, se a pessoa vir aqui, ó, tentar piratear o tema, por algum motivo, e tentar dar golpe com ele, alguma coisa, ó, vou tirar a licença que eu tenho aqui. Ao tirar minha licença, ele já vai bloquear aqui, ó. Espera ele atualizar aqui, né? Ele vai atualizar conforme eu for mexer aqui. Vou salvar aqui agora, ó. Já bloqueou, já bloqueou. Fora ali também ele vai bloquear normalmente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Recomendo assistir outros vídeos aqui do canal Aston. E vejo vocês num próximo vídeo. E vejo vocês num próximo vídeo. E vejo vocês num próximo vídeo. E veja vocês. Obrigado.